Fala galera, vamos entrando aí, chegando, vamos para o nosso 18º dia do nosso propósito, vou esperar vocês chegarem, vem habitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti, Espírito vem, pastora Lúcia, um beijo, pastor Neilson, bora para Parachá, Bia Paz, beijo, Ingrid, beijo, Paz, José, beijo, Paz, o Alisson, Paz, beijo, Alex, bora degustar Parachá, bora, Poliana, Paz, Meireles, Gil Meireles, Aline, beijo, saudade de vocês, cantar muito, se eu começar a cantar aqui, pastora Lúcia, pessoal, é tudo sair da live, todo mundo vai sair, ai, cantar ruim em outro lugar, Estelita, beijo, pastor Marlon, meu amigo, Paz, Rosângela, Paz, Maria Bonita Store, Juliano, São José, Paz, Claudinha da Bahia, Paz, vamos para a nossa Parachá, pastor João Carlos, Paz, Giane Confeitaria, Paz, Adelina, Paz, Débora Paz, e o Paz, é, o Paçoca já está aqui, já, ó, o pessoal de Camboriú, conectado, o Energete me deixou doido ontem, ó, tomou uma mensagem, no canal do YouTube ontem, as três vindas de Cristo, veio para o seu, veio buscar os seus, e depois veio com os seus, pessoal de Campo Grande, Rio de Janeiro, pessoal aí da Assembleia de Deus, Catedral, beijo, Camilo, um abraço para você, para o seu esposo, pessoal, eu vou dar uma DC, Maria Bonita Store, Maria, é de Atibaia, um abraço aí, pessoal de Atibaia, Kelita, Caruaru, Pernambuco, Pegue esse aviãozinho aí, pessoal, clica no avião, Burger Games, você da Zona Leste aí, ó, pensa num hambúrguer, melhor que tem, a Daísso de Limeira, o pessoal da Paraíba, Renan, Ale Batera, Vejão, Muita gente contando testemunho da Paraxá, Muita gente mesmo, bastou um grupo de discipulado, de Balneário Camboriú, está aqui, manda um abraço, por favor, um beijo para esse grupo top, maravilhoso, quero, logo, logo, conhecê-los aí, tá, e vocês são um grupo maravilhoso, que vocês possam viver em missão bíblica, um beijão para todos, Glória a Deus, Franciele, pastora Deise, Walter Farias, um beijão, meu filho, Deus te honre, Andréia, vamos lá, pessoal, daqui dois minutos eu começo, eu ganhei esse livro do brother meu, Rafael Belo, ó, chutei o balde, livro topzera, e vai lá no Instagram dele lá e pede o seu, evangelista Fábio, hoje é o décimo oitavo capítulo, Kézia Farias, oficial, Deus te abençoe, Shirley, Deus te abençoe, um minuto para eu começar, um minutinho só, encontro de vaso foi forte, verdade, ontem eu estava dizendo aqui na mensagem, quem é que nunca fez um encontro de vaso, aí eu estava explicando, o que é um encontro de vaso, quem é que nunca fez aquele jejum, de ficar sem comer, sair de manhã para trabalhar, fazer os propósitos, eu me lembro que fiz isso aí muitas vezes trabalhando em indústria e etc, e aí quando chegava na hora do almoço, eu ia para o banheiro, fechava a porta, descia a tampa do vaso, abraçava o vaso e dizia, Senhor, aqui eu entrego o meu propósito, encontro de vaso, encontro de vaso, aí eu falei isso aqui ontem, o povo morreu de rir, um abraço Ana, para o pessoal de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, eu já estive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mais de 10 vezes, aí eu sempre ficava hospedado aí no centro, uma feirinha aí no centro aí do Paraguai, o nome certo é Camelódromo, que tem aí, põe aqui nos comentários, quem aqui já fez um encontro de vaso, desse jeito, de jejuar no trabalho, e entregar o jejum no banheiro, quem já fez um encontro de vaso, coloca aí, eu, quero ver, quantos já fizeram? ontem colocou, eu, 31 mil, até esse, ele disse que é comissário de bordo, ele me procurou ontem, ele disse que já fez isso, ele sendo comissário de bordo, entrou no banheiro do avião, desceu a tampa do vaso, pegou o vaso, aquele vasinho bem pequenininho de aeronave, sabe, entregou o manto, ele me confidenciou no final do culto ontem, maravilhoso, eu aí, todo mundo colocando eu, os crentes verdadeiros, os crentes pentecostais de verdade, já fez um encontro de vaso, só os pentecostais de verdade, ele, ele, só os pentecostais de verdade, já fizeram isso, entregava também, Sueli também, todo mundo já fez, irmão, e quem já fez o jejum trabalhando, até cinco da tarde, trabalhando, ficava, acabava o dia, acabava expedindo o trabalho, parece que ia morrer, que eu estava explicando ontem, segundo o texto bíblico, que jejum não é ficar sem comer, jejum é separar-se, aí quando eu mostrei isso biblicamente, que jejum não é ficar sem comer, mas separar, aí foi daí que veio essa, essa lembrança, encontro de vaso, Raquel aqui, eu e o Rogério, o irmão dela, fizemos muito encontro de vaso, é, passou nesse, está dizendo, o estômago colado na espinha, e quantas vezes, você já fez jejum, eu já fiz jejum, de ficar dois dias, três dias sem comer, aí quando você vai comer, se você tem que comer alguma coisa, leve, uma sopinha, aí inventa de comer, arroz, feijão, depois de uns dois, três dias de jejum, aí passa, pronto de morrer, e para no hospital, engraçado demais, ai, ai, um monte de gente já fez, eu já fiz, eu já fiz, dois gravetos, uma vez, pastor Zica, uma vez, uma vez eu fiz um jejum, que, um jejum de dez dias, eu inventei de fazer um jejum, de dez dias, só bebendo água, só bebendo água, e aí eu fazia programa na rádio, nessa época, isso aí tem uns sete anos atrás, dez dias só água, e eu me lembro, que eu estava com o Ednei Mesotero, na rádio, fazendo programa, e no oitavo dia de jejum, começou a estourar herpes, na minha boca, e herpes só estoura, quando a sua imunidade está baixa, mas faltava dois dias, e eu disse, não, não vou quebrar meu jejum, e eu estou fazendo um programa de rádio, desmaiei, minha pressão baixou, desmaiei, dentro do, do estúdio da rádio, rádio, Trans São Paulo FM, é tão bom lembrar disso, é tão bom, bebi só água, durante três anos, desmaiei, desmaiei Nilson, desmaiei, no dia que eu fui entregar o jejum, décimo dia, com o herpes estourado na boca, eu desmaiei, você sabe que no século 16, 17, 18, 19, os grandes pregadores evangelistas, muitos deles tiveram úlceras, e problemas gástricos, de tanto jejuar, de tanto jejuar, alguns deles tiveram problemas gástricos, gravíssicos, gravíssicos, e alguns deles, foram levados à morte, é, a Deus diz, o vaso caiu, mas não quebrou, o Will está dizendo aqui, que o jejum, não podia nem escovar o dente, aí não cara, aí não, aí não, se estivesse fazendo jejum, não podia escovar os dentes, aí não, aí você vai matar os outros, sangue de Jesus, tem poder, a conversa está tão boa aqui, vou dar mais um minuto, tá, meu, meu professor reverendo, Napoleão Ribeiro Falcão, acabou de entrar, meu professor, beijo, o senhor é uma inspiração para nós, o pastor Napoleão está dizendo, passou da morte para a vida, sim, faz um ano que eu reeduquei minha vida alimentar, e também perdi 60 quilos, eliminei 60 quilos, um beijo pastor Napoleão Ribeiro Falcão, obrigado pastor, o senhor é um príncipe, o senhor é um exemplo para nós, um exemplo mesmo, agora ficou difícil para mim aqui, dar essa paraxá hoje aqui, pastor Napoleão com a gente, a Maria está dizendo, tem que acordar, lavar o rosto e peitar o cabelo, a juba, a Raquel está dizendo, uma vez fiz jejum de palavras, pensa para uma pessoa que quase nem fala, imagina irmão, jejum de palavras, sangue de Jesus tem poder, tem gente que faz jejum de Daniel, Daniel nunca jejuou, biblicamente falando não, Daniel nunca jejuou, o texto diz que Daniel propôs no seu coração, era um propósito, está escrito no texto de Daniel, então toda vez que você for fazer o propósito, Daniel está certo, agora o jejum de Daniel, você está acrescentando uma coisa inexistente, segundo o texto, pastora Vanice Milhões conta muitas histórias de jejum no seu livro, eu nunca li, nunca li esse livro, ó, a Maria bonita já fez, já fiz jejum do grito, o jejum do grito é ótimo, tudo aí, e tem o jejum da meia-noite às cinco, esse jejum é meio estranho, Natasha, Medina, acho que é Sara, Sara Medina, família Medina, beijo para vocês, Zona Leste, a melhor pizzaria que tem, Zona Leste, Bom Gusto, Bom Gusto, esse jejuzinho aí é miguezinho, vou jejuar da meia-noite às cinco, isso aí não é jejum não, isso aí é hora de dormir, jejum de televisão, a gente confunde muito jejum com propósito, é uma mistureba, eu vou fazer, depois dessa paraxá que eu terminar, essa paraxá, esses 40 dias, eu vou fazer questão de fazer uma live de uma hora, explicando, jejum à luz da Bíblia, jejum à luz da Bíblia, Bispo Anderson, beijo, a irmã colocou aqui, jejum de maquiagem, já fiz, jejum de maquiagem, meu Deus, jejum de maquiagem, essa é ótima, Maria Calada, calado, beijão, Silene, beijão, jejum de maquiagem foi ótimo, essa nunca tinha havido, isso eu vou falar, Maria, sobre jejum, vou dar um estudo aqui, vai ser top, topzera, mas essa jejum de maquiagem, foi a primeira vez na minha vida, aí Alessandro, Alessandro Livre, aqui é pastor auxiliar, jejum de maquiagem, dá para imaginar, eu fiquei imaginando aqui, a irmã fazendo jejum de maquiagem, chegando no trabalho, com as olheiras, parecendo o sangue de Jesus, a irmã Adriana está dizendo, que a internet dela está ruim, Aline Rufino, eu jejum, oro, canto louvores pela mãe, entrego, meio dia, agradeço, é isso aí, é isso aí, é isso aí, a Joyce está dizendo, eu nunca ouvi falar, Wellington, beijo, eu fiz jejum de maquiagem, sem saber, na quarentena, é, teve um monte de jeito, que fez jejum de maquiagem, porque, ninguém fazendo, ou pelo contrário, as mulheres fizeram, tanto TikTok, e tem outro nome que chama também, que é de maquiagem, elas parecem, daqui a pouco parecem maquiadas, nunca vi tanta mulher maquiada, tanto vi de maquiagem, como nessa quarentena, é muita maquiagem, Joshua, Felipe Joshua, é Channing, a Sueli vai encher minha impaciência, como é que é Channing, Channing, é isso aí, é esse nome aí, que está aí, vamos lá, vamos lá, para o nosso décimo oitavo dia, eu vou, eu vou desativar agora os comentários, vão entrar na nossa paraxá, depois volto, e vou desbloqueando, pessoal, 40 dias, 40 capítulos, do Egito, até a terra que manda leite de mel, 1162 versículos, hoje, a nossa paraxá, paraxá em hebraico, é porção, e a nossa paraxá de hoje, nossa porção, está no capítulo 18, já caminhamos quase metade, do livro, e cada capítulo, tem sido, empolgante, revelador, confrontativo, tendo em vista, o capítulo 17, de ontem, quando descobrimos, sobre, alguns princípios, da pedra, e da guerra, contra os amalequitas, ou amaleque, agora, já superamos a travessia, já passamos pelas águas amargas, já provamos do maná, comemos carne, bebemos água da rocha, vencemos os amalequitas, e agora é momento de estruturação, eu quero chamar o capítulo 18, o capítulo da estruturação, quando eu vou estruturando, eu vou estabelecendo organização, capítulo 18, verso 1, ora, Getro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as, coisas que Deus tinha feito a Moisés, a Israel, ao seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito, Getro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele, aliviara, com os seus dois filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi minha ajuda, e me livrou da espada de faraó, verso 5, e vindo, pois Getro, o sogro de Moisés, com seus filhos, e com sua mulher, Moisés, no deserto, a um monte de Deus, aonde tinha acampado, disse Moisés, eu, teu sogro, venho a ti, com a tua mulher, e seus dois filhos, com ela, então saiu Moisés, ao encontro, seu sogro, inclinou-se, beijou, e perguntaram, um ao outro, como estava, e entraram na tenda, Moisés contou ao seu sogro, todas as coisas, que o Senhor tinha feito, a faraó, e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho, que passaram o caminho, como o Senhor, o livrara, alegrou-se Getro, de tudo bem, que todo bem, que o Senhor, tinha feito a Israel, livrando da mão, dos egípcios, Getro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou, das mãos, dos egípcios, e da mão de faraó, que livrou, a este povo, debaixo das mãos, dos egípcios, agora sei, que o Senhor, é maior, que todos os deuses, porque na coisa, em que se, em soberbecessem, o sobejou, doze, então tomou Getro, o seu sogro, então tomou Getro, o sogro de Moisés, o holocausto, sacrifício para Deus, e vieram a todos, os anciões de Israel, para, comerem pão, com o sogro de Moisés, diante de Deus, e aconteceu, que ao outro dia, Moisés se assentou, para julgar o povo, e o povo, estava em pé, diante Moisés, desde a manhã, até a tarde, vendo, pois o sogro de Moisés, tudo o que ele, fazia ao povo, disse, que é isto, que fazes ao povo, porque que tu, assenta só, e agora, o povo, está em pé, diante de ti, desde a manhã, até a tarde, então disse Moisés, ao seu sogro, é porque o povo, vem a mim, para consultar a Deus, e quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue, entre um e o outro, e lhe declare, o estatuto de Deus, e suas leis, o sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom fazer, não é bom fazer, verso 18, totalmente desfalecerá, assim, tudo, tu, como todo este povo, que está contigo, porque o negócio, é muito difícil, para ti, tu só não podes fazer, ouve agora, a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo, se tu, se tu pelo povo, diante de Deus, e leva as tuas coisas, a Deus, declara-lhes os estatutos, as leis, e faz saber o caminho, e o que deve andar, a obra que deve fazer, eu queria trabalhar, essa primeira parte, esses primeiros, 20 versículos, o texto vai dizer, que Moisés, após se estabelecer, no acampamento, o Getro, seu sogro, vai em direção a ele, e leva a Zípora, que é a sua esposa, e os seus dois filhos, lembre-se sempre, que tudo que Moisés, estabeleceu a saída, ele não estava acompanhando, nem da esposa, e nem dos, dos dois filhos, ela aparece lá no início, lembra, quando ela se omite, ou se opõe, a circuncisão do filho, e depois faz isso, ali ela desaparece, vem aparecer aqui, no capítulo 18, há uma festa, há uma receptividade, maravilhosa, na chegada de Getro, o texto diz que, Moisés vem até ele, se prostra, eles convidam Arão, os anciões, entram na tenda, comem o pão, é uma alegria, olha lá o verso de 12, capítulo 18, 12, tem sacrifícios a Deus, tem o holocausto, e comer um pão, com o sogro de Moisés, diante de Deus, no outro dia, de manhã, verso 13, Moisés começa a estabelecer, o que ele chama, de atendimento, o que nós chamamos hoje, de atendimento pastoral, Moisés, vai liderar um povo, e aí, a gente precisa voltar lá, para o capítulo 12, 13, que saíram naquele dia, 600 mil homens, fora mulheres e crianças, o historiador judeu, Flávio José, vai dizer que saíram, quase 2 milhões de hebreus, e Moisés se torna como juiz, legislador desse povo, os negócios que esse povo tem, traz a Moisés, para que Moisés, possa julgar com lei, olha lá, o capítulo de número 18, verso 14, a segri, olha lá, 18, 14, 17, sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom fazer, Moisés está se dedicando ao povo, está julgando, coordenando, só que o texto diz, que o povo fica de manhã até a tarde, porque Moisés é uma pessoa só, e aqui, começa o erro, olha, presta atenção, aqui, começa o erro, qual é o erro, pastor? Moisés, era um líder, centralizador, e quando você se torna, alguém, centralizadora, você não tem a capacidade, de resolver tudo, então, o primeiro conselho, que eu posso te dar, hoje, da nossa paraxá, pare de ser, um líder, centralizador, isso é no mundo, corporativo, isso é no mundo, eclesiástico, isso é na vida, pare de ser, alguém, que quer resolver, tudo sozinho, Moisés, está achando, que fazendo aquilo, é o melhor, mas Getro, está dizendo, não é bom fazer isso, porque, a operação, não é feita, de boas intenções, escreve isso, a operação, não é feita, de boas intenções, de boas intenções, Mephibossete, ficou coxo, vou repetir, de boas intenções, Mephibossete, ficou coxo, quem é que nunca leu, segundo a Samuel, capítulo 4, quando há uma matança, e, a criança, é da linhagem, de Saú, e a ama de leite, para livrar o menino, da morte, pega o menino, no colo, de boa intenção, só que, ela tropeça, e cai sobre o menino, e o menino, fica coxo, de boa intenção, ela, tornou o menino, coxo, vou repetir, de boa intenção, tem muita gente, quebrando as nossas pernas, vou repetir de novo, de boa intenção, tem muitas pessoas, que acabam quebrando, as nossas pernas, e nos deixando, coxo, então, esse é o grande problema, a operação, não é feita, de boa intenção, é feita, de raciocínio, racionalidade, entendimento, inteligência, sabedoria, verso 18, totalmente, desfalecerá, assim, tu, como esse povo, está contigo, porque, este negócio, é muito difícil, para ti, tu só, não pode fazer, presta atenção, Getro, está dizendo, a Moisés, que, esse negócio, é muito grande, difícil, você não pode fazer, sozinho, e se você, continuar a fazer, sozinho, você vai desfalecer, e o povo, porque, tem igreja cansada, porque, tem família cansada, porque, tem empresa cansada, porque, o líder, quer fazer tudo, sozinho, então, a gente, tomar cuidado, nós, precisamos, ter uma liderança, forte, influente, poderosa, só que, nós, precisamos, aprender, a delegar, ainda, que, quem, a gente, delegue, não, tem a mesma eficiência, que a nossa, mas, isso, faz parte, do processo, do crescimento, Jesus, encarnado, vai ensinar, que fazer sozinho, não tem rendimento, fazer em grupo, há crescimento, Jesus, decidiu, Lucas, capítulo 6, verso 12, a seguir, após orar toda noite, decidiu escolher, 12, para andar com ele, ele, está dizendo, sozinho, eu não consigo, como homem, não, como Deus, eu não preciso de ninguém, mas, como homem, eu preciso de pessoas, então, Getro está dizendo, para Moisés, para de fazer as coisas, sozinha, para de ser alguém, centralizadora, para, agora, olha o capítulo, de número 19, capítulo 18, verso 19, ouve agora, minha voz, isso aqui, é um detalhe, Moisés, é o líder, de 2 milhões, de pessoas, ele, está vivendo, o ápice, da sua liderança, quem é Getro? É só um sogro? Quem é Getro? É só o camarada, que deu as ovelhas, para Moisés, quando ele, estava na sua casa? Porque Getro, vai dizer, você pode ter, uma igreja, de 2 milhões, de membros, mas, você precisa, ouvir a voz, de alguém, quem é que, fala o seu coração? A voz de quem, você ouve? Ou você, se tornou uma pessoa, insubmissa, a grau ponto, que você não ouve, mais ninguém? Quem é que você ouve? Quem você abre o coração? Quem é que te confronta? Quem é que te alinha? Porque Getro está dizendo, escuta muito bem, Moisés, você pode ser o líder, que abriu o mar, pode ser o líder, que através de você, Deus, pode ter enviado as 10 pragas, você pode ser o líder, que através de você, Deus, tirou o povo do Egito, depois de 430 anos, você pode ser o líder, que através do seu cajado, as águas de maras, se tornaram potáveis, você pode ser o líder, que através do seu cajado, o mar vermelho se abriu, você pode ser o líder, que através da sua liderança, Deus mandou o Maná, você pode ser o líder, que através da sua liderança, você feriu a rocha, e ela jorrou água, mas no capítulo 19, está dizendo assim, mas você também precisa ser um líder, que precisa ouvir outro líder, qual é a decadência de uma liderança, é quando esse líder se acha tão autossuficiente, tão grande, que ele perde a sensibilidade, ou a capacidade de ouvir outras pessoas, deixa eu te contar, você pode ser, ou ter um ministério grandioso, ter um ministério de sucesso, grandes igrejas, grandes membros, você pode ter segurança, livros, não importa, mas você precisa entender que Getro, é alguém com experiência, é alguém com experiência, a pergunta é a seguinte, olha lá o verso 19, agora ouve a minha voz, ouve a minha voz, por que que Getro está dizendo, ouve a minha voz, não é porque Getro é sogro, porque nessa hora Getro não está falando como sogro, pastor, Getro está falando como o que, vamos lá, olha o capítulo 18, verso 1, ora, Getro, sacerdote, em Midian, Getro está dizendo para Moisés, eu não estou falando com você agora como sogro, eu estou falando como sacerdote, e você pode ser o Moisés, um grande líder, mas quem é seu sacerdote, você ouve a voz de que sacerdote, ou você não tem sacerdote, então não espere que Deus te honre, se você não escuta a voz de ninguém, ou você não escuta ninguém, sete igrejas da Ásia Menor, as sete igrejas vão concluir a carta, com a mesma expressão, quem tem ouvido, ouça, qual é o conflito da vida, o conflito da vida são Moisés, que se tornaram grandes, tem coisas tão grandiosas, que não tem a capacidade hoje de ouvir mais Getro, porque acha que Getro só tem pequenas ovelhas, mas não se esqueça, Getro é mais velho e Getro é sacerdote, ele não está falando como sogro, ele está falando como sacerdote, verso 19, olha lá, eu te aconselharei, grite bem alto, eu te aconselharei, primeira reis capítulo de número 12, verso 6 a 14, há uma decadência de Roboão, primeira reis 12, 6 a 14, Roboão, quando Salomão seu pai morreu, ele assume o reinado, e aí ele quer aumentar o imposto e o julgo do povo, aí o texto diz que ele vai escutar o conselho dos anciões, gente mais velha, os mais velhos dizem, não, não faça tal coisa, aí ele decide escutar os seus amigos, da sua mesma idade, tenra, gente tenra, o texto diz que os amigos, o conselho dos amigos é o contrário, os amigos dizem, aumenta, subjuga, e por causa dessa atitude de Roboão, há ruptura, Jeroboão, há o reino do sul, reino do norte, passou onde o senhor quer chegar, os seus conselheiros vão definir o seu futuro, ou quem você ouve, define o seu futuro, então para de se aconselhar com gente, que não tem experiência e não chegou a lugar nenhum, pare de ouvir crítica construtiva, de quem nunca construiu nada, pare de ouvir crítica construtiva, de quem nunca construiu nada, esteja cercado de conselheiros experientes, gente que já alcançou, olha o que diz Provérbios 15 e 22, abre aí, Provérbios 15 e 22, ou glória, Provérbios 15 e 22, olha lá o que a Bíblia diz, aonde não há conselho, os projetos saem e vão, mas com a multidão de conselheiros, se confirmarão, Getro está dizendo, meu filho, se você não escutar a voz de ninguém, não tiver conselheiros experientes, você será o próximo fracassado, qual é o maior segredo das empresas multinacionais, não é dinheiro, é ter um conselho, nenhuma decisão é tomada dentro dessa empresa, sem o conselho, sem se ouvir os lados, vou te dar um exemplo, eu presido uma igreja há 14 anos, eu tenho uma escola, tenho uma editora, dentro desses 120 dias de pandemia, de um colapso empresarial, a minha escola, eu tenho 320 alunos, está fechado, eu estou em uma plataforma em AD, eu tenho 10 colaboradores, dá para imaginar, o que seria feito de forma pensada, vou mandar, vou desligar todos, mas sabe o que eu fiz? Eu contratei uma empresa financeira, eu contratei, na verdade, eu já tinha contratado uma empresa, um escritório de contabilidade, um setor jurídico, mas sabe o que eu fiz? Eu passei quase 15 dias, sentado com o escritório de contabilidade, financeiro, o setor jurídico, com conselheiros, qual a melhor decisão para tomar no campo contábil, no campo financeiro, no campo jurídico, para que tudo isso se resolva, e eu tomei a decisão pautada, assistida, direcionada, eu estou dizendo para você, que está na hora de você colocar conselheiros, gente competente, gente que tem maturidade, dentro de uma igreja local, o segredo da igreja não é só orar e jejuar, precisa ter um conselho de ética, conselho de ética, porque existem decisões dentro da igreja, que são tomadas e decididas a partir de, então o segredo daqui é, quem são meus conselheiros, quem eu ouço, quem é meu sacerdote, quem exerce liderança por mim, na minha vida, ou eu não tenho líder, porque todo indivíduo que não é liderado, se torna um protótipo do anticristo, todo líder que não é liderado, se torna um protótipo do anticristo, quem é seu pastor, a quem você abre o coração, você não tem, ou você é o tipo de pessoa, que confronta todo mundo, mas não tem ninguém para te confrontar, o que um líder faz, é confrontar, abraçar, direcionar e beijar, quem é o teu getro, é esse grito que Deus está dizendo, nesse décimo oitavo dia da paraxá, do Shemote, quem é teu líder, aí olha o verso de número 20, verso 21, eu dentre todo o povo, procurar os homens que tenham capacidades, homens de verdade, que aborreçam a avareza, olha lá, procura homens que tenham capacidade, que temem a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, ele está dizendo, dentro desse povo, escolham homens, que tenham quatro características, pega essa, ele não disse, pega qualquer um, ele diz escolhe, se escolhe, é porque não é qualquer um, para escolher, precisa entrar nos quatro critérios, número um, eles precisam ter capacidade, número dois, eles precisam temer a Deus, número três, precisa aborrecer a avareza, número quatro, precisa ser homem de verdade, tudo na vida, para ser alguém, precisa se enquadrar em requisitos, por quê? olha o verso de número 21 a seguir, eles se tornarão maiorais de mil, de cem, de cinquenta, e de dez, cada um lidera, segundo a sua capacidade, por isso que o verso 21 diz, escolha homens capazes, nunca coloque um líder, que tenha capacidade de liderar cem, para liderar mil, e nem coloque um líder, que tenha capacidade de liderar cem, para liderar dez, porque ele está acostumado com pressão, ele está acostumado com o ritmo de cem, então cada líder lidera, segundo a sua capacidade, verso 22, para que não julgue este povo, em todo o tempo, e seja em todo o negócio grave, tragam para ti, Deus está dizendo através de Getro, as coisas pequenas, esses líderes de mil, de cem, de cinquenta, de dez, resolvem, só traz para você Moisés, problema grande, líder, Deus está dizendo para você, você está cansado, estressado, porque você está se envolvendo, em problemas pequenos, que esses problemas, os seus liderados, têm autonomia, autoridade para resolver, verso 22, para que julgue este povo, em todo o tempo, e seja todo o negócio grave, tragam para ti, mas todo o negócio pequeno, eles julguem assim, a ti mesmo, avaliarias a carga, e eles levarão contigo, 23, se isso fizeres Deus, tomandar, poderás então substituir, assim também, todo este povo, em paz, virá ao seu lugar, 24, e Moisés deu ouvido, a voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha, está na hora, de você dar ouvido, para pessoas, que querem te projetar, para de ouvir, gente que não quer te projetar, está na hora, de você ouvir, gente que quer te projetar, se escuta todo mundo, só não escuta as pessoas certas, 25, escolheu Moisés, homens que tinham capacidade, pôs sobre a cabeça, sobre o povo, maiorais de mil, de cem, de cinquenta, e de dez, e eles julgavam o povo, em todo o tempo, o negócio árduo, trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno, julgavam eles, então despediu Moisés, seu sogro, quando se foi para a terra, presta atenção, para terminar nossa paraxá, o décimo oitavo dia, o segredo, escolha pessoas, que tenham capacidade, que temam a Deus, que são homens de verdade, se fala de caráter, não de masculinidade, e que aborreçam a avareza, serão líderes de mil, de cem, de cinquenta, e de dez, está na hora, de você criar maturidade, gerenciar, e aí eu não estou falando aqui, só no campo ministerial, no corporativo, e até familiar, está na hora, de você entender, qual, quando cada um, tem capacidade de fazer, qual é a capacidade de cada um, amém, terminamos a nossa paraxá de hoje, deixa eu desativar aqui, o abraço, para o meu amigo, meu brother, Douglas Gonçalves, do Diz Scope, príncipe, um dos melhores, um dos melhores, na área de jovens, e quando eu digo um dos melhores, eu digo com um coração generoso, um príncipe de Deus, Douglas, Val, meu desejo é que Deus cubra vocês com sangue, tá, o Hélito está dizendo, chama o Uber, deu para pegar aí, gotas teológicas, deu para pegar aí, Ezequiel, deu para pegar, nunca coloque ninguém, para liderar, uma coisa, se ele não tem capacidade, de fazer, ok, nunca dê na mão de alguém, uma coisa, se ele não tem capacidade de fazer, se Deus, se ele tem capacidade de liderar, 10, não coloque 50 na mão dele, se ele tem capacidade de liderar, mil, não dê, é a mesma coisa, outro dia eu vi um pastor dizer assim para mim, eu não concordo com essas igrejas grandes, de mil, duas mil, cinco mil pessoas, uma igreja boa, que você consegue atender todo mundo, é uma igreja, para 50, no máximo 100 pessoas, não, olha o texto, porque que tem pastores, que consegue liderar um grande rebanho, porque Deus deu para ele, maturidade de Moisés, ele tem liderados capazes, que vão liderar, e resolver as pequenas coisas, mas as grandes coisas, é trazido a ele, então a gente precisa criar maturidade, se eu concordar com isso, que alguns líderes, dizem que igreja, boa é igreja, com poucos membros, eu vou contrapor todo o ensinamento de Cristo, porque o rebanho de Cristo era grande, ele separou 12, para ajudá-lo, a assistir a multidão, Jesus nunca foi líder de 50 pessoas, porque sua liderança era para mais, pegou ou não? Pegou? só que ninguém será líder de grandes coisas, se não liderar as coisas pequenas, pergunta por quê? Porque Deus só deu 2 milhões de hebreus, para Moisés, pastorear e cuidar, quando ele passou no teste, pastorear o pequeno rebanho de Getro, então Deus só te colocará, em um grande rebanho, quando você aprender, a gerenciar e a cuidar pequenos rebanhos, é igual Davi, Davi só se tornou rei de Israel, e se tornou um grande rei, porque apacentava as ovelhas de seu pai, Jessé, e não se esqueça, que é coisa melhor ainda, antes dele reinar em Israel unificado, o texto diz, que ele foi rei em Hebron, por 7 anos e 6 meses, Hebron era uma cidade pequena, perto daquilo que Deus queria colocar Davi, então antes de Deus te colocar num grande projeto, Deus vai preparar você num projeto pequeno, Glória a Deus, vamos lá, vou convidar o Bispo Anderson aqui, para orar por nós, e a gente encerrar, fique aí, a gente não terminou a nossa paraxá ainda não, nossa paraxá ainda não, fique aí, vamos orar para a gente concluir, isso aqui é muito mais do que uma leitura, o Filipe está dizendo a pipoca que não fez bem, Bispo Anderson, estou chamando o senhor aí, vamos lá, atende aí para orar, para agradecer a Deus pela nossa vida aqui, isso, o rebanho não é nosso, o rebanho é de Cristo, o rebanho é de Cristo, o que Getro está aconselhando Moisés aqui, é o que Jesus vai fazer no Novo Testamento, João 6, há uma multidão, há uma multidão, Jesus, da forma figurativa, Jesus é o pastor daquela multidão, só o que Jesus vai fazer, ele vai fazer planejamento de liderança, ele sabe que ele não pode entregar o pão na mão de todo mundo, ele sabe que não pode entregar o pão na mão de todo mundo, então o que ele faz, vou fazer um planejamento, para que todos possam ser atendidos e cuidados, ele disse, número um, traz o rapaz com o pão, número dois, pede para todo mundo sentar, número três, de 50 em 50, aí Jesus chama os 12, e diz assim, sai distribuindo o pão, porque Jesus está dizendo, eu não consigo distribuir para todo mundo, pegou? Pegou ou não? Glória a Deus. Vamos chamar uma mulher hoje aqui, Camila, vamos ver se a Camila atende para orar por nós hoje, Camila é lá da UMA DC, em Campinas, que está sempre ligada aqui, na nossa paraxá, vamos ver se a Camila atende para orar, para a gente encerrar, eu preciso encerrar também, preciso correr para a sala de aula, porque hoje é aula do ITEPA Bible College, hoje, vou falar sobre estupro, vou falar sobre aborto, é ética, ética, aula de ética. Alô! Ô, pastora, para o senhor. Como é que você está? E o pessoal de Campinas, a família? Graças a Deus, a família é UMA DC, está bem, graças a Deus, você está cuidando de nós, a Camila está se ajeitando aqui, que ela não esperava, ela fala, eu estou descabelada aqui. E como é que tem sido a paraxá? Tem sido, vamos dizer, dias que a gente, quantas horas, fica esperando ali, todo momento, vem a hora que o pastor vai postar, a hora que o pastor vai entrar, para a gente já se preparar aqui. Glória a Deus, que bom que esse propósito tenha alcançado muitas pessoas, muitas famílias, e eu penso que esse propósito não deixou de ser denominacional, se tornou interdenominacional, é um propósito do povo de Deus. Com certeza. Nego, ora por nós, nos abençoa. Vem cá, eu estou tentando chamar ela aqui, mas acho que ela vai demorar um pouquinho. Mulher, você sabe como é que é, tem que fazer escova, passar maquiagem, está igual o início da nossa... Passou o perfume aqui, pastor. Hã? Chegou. Cheguei. Ô Camila, você fez o propósito da maquiagem, igual no início da live, não? Tô de jejum de maquiagem total. Como é que tem sido a paraxá pra você aí? Aprendizado puro. Glória a Deus. A gente vê que é Deus na vida do pastor, realmente sendo um facilitador pra nós. Glória a Deus. Aproveitando, Camila, ora por nós, ora por esse dia, o 18º dia. Pode orar. Amém. Senhor Deus, papai amado, querido, te louvar, nós queremos te agradecer, meu Deus. Te louvar, pai, porque o Senhor tem usado o pastor Adson como um facilitador para nossas vidas. O Senhor tem usado o Seu Filho, o Seu Servo, como alguém para fazer a diferença neste tempo tão difícil que nós temos vivido. E eu te louvo, Senhor. Muito obrigada, pai, pelo Teu amor, que tem nos alcançado todos os dias. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que se renova cada manhã. Senhor, eu te peço pela vida de cada um que está neste propósito. Senhor, que nós possamos, Pai, aprender mais de Ti, que nós possamos crescer, meu Deus, em entendimento, em graça, e compartilhar, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que nós temos recebido do céu. Pai, eu Te louvo, eu Te agradeço por mais um dia, porque mais uma vez o Senhor foi bondoso para conosco, mais uma vez o Senhor foi fiel. muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Camila, um beijo para você, um beijo para o seu marido, um beijo pessoal da UMADC, pessoal de Campinas, Madureira, e todo mundo aí, ó, beijo para vocês. Beijo. Abraço. Abraço. Pessoal, vamos tirar a nossa selfie aí, encerrar a nossa paraxá de hoje. Amanhã é o capítulo 19, Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Só vou te dizer uma coisa, se você tem problema do coração amanhã, não faça paraxá comigo, porque amanhã, Deus vai falar com Moisés no Monte Sinai, e Deus vai apresentar para ele o reino sacerdotal. E eu começo a falar o que é reino sacerdotal, vai ser topzera. Pastor Rafael Bela aqui, ó. Os irmãos acharam que era o demônio, mas não. Estou de preto. Deus abençoe, vamos tirar um print aí, um acelto. Deus abençoe. O pessoal está perguntando que hora amanhã. Ah, pessoal, fica ligado à minha rede social no Instagram, no meu Instagram aí, que eu posso, tá bom? Beijo. Obrigado.